Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe dicas de perfumes baratos e que são super gostosos, né? Eu já fiz um vídeo desses agora há pouco tempo, de perfumes baratos com bom desempenho. Trouxe a parte 2, né? Mudei um pouco o título do vídeo para não ficar tudo muito igual, tá? Mas a proposta é a mesma. Então são perfumes que têm um valor de 100 reais para baixo. Às vezes vocês encontram eles em promoção e aí fica ainda mais barato. Eu espero muito que vocês gostem. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Não se esqueça de deixar o joinha, tá? E também me sigam lá no Instagram que é Angélica Martins Blog. Trouxe aqui alguns dos que eu gosto bastante e eu espero que vocês também gostem. São perfumes que eu gosto, são perfumes que eu acho muito bons. E vou começar com o Boticário. Do Boticário eu trouxe três, né? Porque tem perfumes muito bons lá e com custo-benefício ótimo. Que é o caso desse aqui da linha Capricho, que é o Be My Selfie. Ele é um perfume mais docinho, tem um ótimo desempenho. Ele tem uma nota de coco bem cremosinha, gostoso, né? Me contem aí nos comentários se vocês conhecem o Be My Selfie e se vocês gostam dele. Porque ele é super gostoso, gente. É um docinho cremoso, realmente muito gostoso e confortável. Eu não acho ele enjoativo, não. E aí, outro do Boticário eu trouxe um Body Splash, que é o Jasmine Sambac, da Nativa Spa. Eu acho ele maravilhoso. Ele vai muito ali na linha do Woman, da Ralph Lauren, né? É aquele floral branco, aquele perfumão mesmo, de se fazer presente e não deixa nada a desejar para um perfume, não, viu? Muito delicioso esse Body Splash. Acho que vale muito a pena. E teve uma promoção aí, agora recente, né? Que realmente estava valendo a pena. Estava R$50, R$55, sei lá. Esse daqui, na verdade, eu comprei por esse valor. Acho que não chegou a R$60, não. Por último, do Boticário, eu trouxe esse aqui, da linha Dr. Botica, que é a Poção da Amizade, que é maravilhoso, gente. Eu acho que ele vai muito ali na linha do falecido, o Angelical Touch, né? Tem essa lavandinha, nossa, essa lavandinha que remete ao passado, né? Que traz uma nostalgia boa. O meu, infelizmente, veio com a tampinha ruim, mas ele é super gostosinho, gente. Ele estava na promoção, comprei em promoção também, foi R$60, R$59, R$90, mas mesmo fora de promoção, ele custa acho que R$75 ou R$79, se não me engano, tá? Acho caro, porque, né, ele não custava isso tudo, não. Mas, ainda assim, não chega nos cem. Mas, quando tem promoção, a gente fica contente. Bom, aí, trouxe um da Avon, que eu já fiz resenha pra vocês, que é o Rare Flower Night Orchide. Tem uma resenha completinha dele e do irmão dele aqui no canal. Eu trouxe esse perfume porque eu vi ainda no site pra vender e estava em promoção, tá? Estava R$59, não sei se ainda está, né, quando eu lançar esse vídeo. Mas, eu tinha ouvido falar que ele ia sair de linha e eu resolvi trazer porque ainda tem pra vender. Muito gostoso, um floral branco bem sofisticado, né? Tem um leve toque aquático, muito bom esse perfume. Chique, gosto muito do irmão dele também, tá? Então, poderia facilmente colocar os dois aqui. Muito bom. Bora contar que esse frasco é maravilhoso. Trouxe um da Natura, que conheci agora há pouco tempo e gostei bastante. Acho que esse perfume divide um pouco opiniões. Que é o Estorac, da linha Ecos, ó. Ele é um perfume verde, né, e cítrico. Ele é um perfume bem fresco, mas eu não achei ele levinho, levinho não, tá? Ele é muito gostosinho, ótimo pra dias quentes também, tá? Então, tá aí o Estorac. Essa linha Ecos, quando ela vem com promoção, ela vem com umas promoções ótimas. E tem vários que são muito bons. Vocês veem sempre eu falando do Buriti, né, que é maravilhoso. Acho que vale super a pena também. E aí, um que é pequenininho, né, mas deveria ter um frasco grande, que é o Floracense, da Jequiti. O Floracense, Floracense só, né? O verdinho, tá? Ele custa aí numa faixa de R$19,90, né? E ele é muito gostoso. Ele é mais delicado, assim. Um floral delicado, adocicado. Mas ele me faz lembrar bastante o Lolita Lempica. Aquele da maçã roxinha. Não são completamente iguais, mas eu acho que ele vai muito na linha do Lolita Lempica. Fiquei até meio que assim, gente. Mas ele tá indo, na secagem dele, né, ele vai ficando, vai indo pra essa linha, assim, do Lolita Lempica. Gosto muito dele. Poderia ter um grandão. Só que uma coisa muito mais suave, né? O Lolita Lempica, pra mim e mim, né? Ele fixa, assim, horrores. Ele tem um desempenho super, assim, maravilhoso. E não tem do que reclamar. E projeção também. Esse Floracense, ele é mais levinho, tá? Bom, o outro é o Sensual, da Fitoderme, que é esse aqui. Um perfume de 100ml, que custa aí, na sua faixa de R$29,90. Às vezes, tá até mais barato, né? Um cítrico, tem esse limão bem em evidência. Ele é bem similar ao CK1, da Calvin Klein. Então, se vocês gostam, né, estão procurando um. Tem o Insensatez do Boticário, mas é mais caro, né? Eu quis trazer um mais barato. E ele tem um bom desempenho, viu? Tem resenha dele no canal, se vocês quiserem saber mais sobre ele. Um perfume que a gente vê por aí, não dá nada por ele, né? Até lá na resenha eu falo que o nome dele, acho que não tem nada a ver com ele, né? Porque ele não é sensual, não é um perfume sensual, não é um perfume vermelho, gente. Ele é um perfume CK1. Então, tá aí o Sensual, da Fitoderme. E, por último, trouxe um importado, tem um importado ali, não. Tem o Avon, né, mas Avon tem em todo canto. Se bem que o Laguna também tem em todo canto, né? O Laguna, que vocês também encontram ele, super barato, principalmente em lojas de departamento. Esse fresquinho de 30ml, né? Tem resenha separadinha dele no canal e dos irmãozinhos dele também. O C.E. Sam, o Hoodlips, o Ojo Dali, né? E o meu favorito vai ser sempre o Laguna, porque ele é muito bom. Ele tem aí um caminhão de notas, né? Ao mesmo tempo que ele é cítrico, ele é doce, ele é maravilhoso, gente. Ele é muito maravilhoso, mas é aquele tipo de perfume que não dá pra ser comprado no escuro, tá? Tem que experimentar pra ver se gosta, porque não é nada de perfume modinha, ele é diferentão. Ele é uma delícia, tá certo? Então, tá aí mais uma leva de perfumes mais baratinhos, que são super gostosos, tem bom desempenho e quis trazer também perfumes mais baratos ainda, né? Eu coloquei esse teto de 100 reais, mas eu quis trazer ainda mais em conta, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!